Oi, aqui é a Dani e hoje eu vou falar um pouquinho sobre coisas que eu já não compro mais. Desde o final de 2015 eu tenho tentado fazer algumas mudanças na minha vida, que eu acredito que são mudanças para melhor. Uma dessas coisas que eu estou tentando mudar é comprar menos. Só que eu precisava decidir o que não comprar mais, ou como diminuir a quantidade de coisas que eu comprava. Junto com essa tentativa, eu também comecei a mudar alguns hábitos e eu acho que aí é que está o ponto-chave dessa questão. Quando nós sabemos o que precisamos, sabemos o quanto precisamos e qual o impacto que aquilo que nós compramos causa no meio ambiente e na vida de outras pessoas, a nossa tendência é consumir um pouquinho melhor. Foi mais ou menos nessa mesma época que eu decidi que eu queria mudar os meus hábitos alimentares, ou seja, tudo que eu aprendi ao longo de 30 anos precisava ser colocado em prática. O que simplesmente quer dizer que eu resolvi parar de consumir leite e resolvi diminuir o meu consumo de carne. Nesses últimos dois anos eu saí dessa fase de que eu queria diminuir o meu consumo de carne para o veganismo. Isso também mudou os meus hábitos de consumo. Junto com isso, eu descobri um movimento maravilhoso que é o Zero Waste, ou Zero Desperdício. Graças a vários canais no YouTube e a vários blogs, eu mudei hábitos não só de consumo, mas também os meus hábitos de descarte de objetos. Porque uma coisa que é bem importante a gente saber é que lixo não existe. Não existe, vou colocar as coisas no lixo. As coisas elas não somem de uma hora para outra, elas vão para algum lugar e elas causam um impacto. E isso também me influenciou a mudar alguns outros hábitos de consumo que eu estava tendo. Uma outra coisa também que eu tentei nesses últimos dois anos foi diminuir a quantidade de coisas que eu possuo. Algumas pessoas chamam isso de minimalismo, eu acho que esse nome está correto, mas eu particularmente não me considero uma minimalista, como vocês podem ver por essa quantidade de livros absurda que está aqui atrás. Eu não consigo me desapegar tão fácil assim de muita coisa. Mas eu diminui a quantidade de coisas que eu tenho na minha casa, e muito. E todo dia eu faço uma limpeza geral, eu tiro um monte de coisa do lugar e vejo, eu preciso disso, eu realmente quero isso, é uma coisa que vai fazer falta, ou eu estou guardando só porque eu não quero me desapegar. O que também modificou os meus hábitos de consumo. Então é tudo uma cadeia de coisas, um ciclo de coisas que vão se misturando, não tem muito como falar de uma coisa separada da outra. E hoje eu queria falar sobre algumas coisas que eu não consumo mais. A primeira delas é absorvente. Eu não compro mais absorventes desde 2015. Ao invés disso, eu fiz um investimento um pouco maior e comprei um coletor menstrual. Esse já é o meu terceiro coletor menstrual em dois anos, não porque eu seja uma louca do coletor menstrual. É porque o primeiro que eu comprei eu não consegui me adaptar, e o segundo eu derreti. É, foi um momento bem triste da minha vida. E hoje eu estou bem feliz com o meu Corui, ou Corui, que é esse daqui, amarelinho. Ele é muito bom, e ele super atende todas as minhas necessidades. E eu nunca mais precisei comprar absorvente. Absorvente causa um impacto ambiental gigantesco. Eles demoram muito tempo para se decompor, e a quantidade de absorvente que é produzido e consumido no mundo é absurda. Então eu resolvi não compactuar mais com isso, e adquirir o meu coletor menstrual para nunca mais precisar comprar absorvente. E é claro que isso também me fez economizar uma boa grana. A segunda coisa que eu não compro mais é pasta de dente. Eu não uso mais pasta de dente industrializada. Eu faço a minha própria pasta de dente em casa. Ela fica assim, nesse potinho. Eu sempre quis fazer isso, gente. Desculpa. Essa pastinha de dente é uma misturinha muito fácil de óleo de coco, bicarbonato de sódio e óleo essencial de hortelã, que eu faço e coloco nesse potinho de vidro, e eu não coloco mais tubos de pasta de dente no meu lixo. Então é menos uma coisa que eu compro, e menos uma coisa que eu descarto na minha vida. Eu resolvi não comprar mais pasta de dente, por conta da quantidade de tubos de pasta de dente que vão para o lixo, e de tampas de pasta de dente que vão para o lixo, que é muito grande. E a gente compra muita pasta de dente, e a quantidade de dinheiro que a gente gasta com isso também é muito grande. Se eu for pensar em dinheiro para tudo, eu vou acabar só dizendo isso, mas tudo bem. E também porque a gente não conhece a maioria das coisas que compõem a pasta que a gente usa. Então eu prefiro uma alternativa mais natural, e que com certeza vai causar menos impactos no meu corpo, do que comprar algo industrializado. Na verdade, todas as coisas industrializadas que eu pudesse substituir por algo natural, do meu ponto de vista é melhor. Então eu sempre busco alternativas naturais para as coisas que eu preciso. A próxima coisa que eu não compro mais, desodorante. Existem várias alternativas para não precisar comprar desodorante. Olha a quantidade de embalagens, o processo industrial, a quantidade de água que é gasta para produzir um desodorante, que a gente demora menos de um mês para consumir, e depois ele vai para o lixo. Está cheio de receitas pela internet de como fazer o nosso próprio desodorante. Eu confesso que quando eu comecei a buscar essas alternativas, eu era um pouco mais preguiçosa, eu ainda usava pasta de dente, então eu não fiz uma receita de desodorante natural. Mas eu comprei uma pedra de sal. É uma pedra, é uma pedrinha mesmo, de sal, que dura dois anos. Dois anos. Então eu fiz um investimento nessa pedrinha. Há um ano já, ela enchia esse vidro, então eu gastei menos da metade, e eu uso todos os dias. Ela não perfuma, mas ela impede que a gente tenha odores nas axilas. Odores nas axilas? Ela impede que a gente tenha esses odores sem perfumar, porque o sal age ali numa reação química e tal, e acaba que a gente não tem nenhum tipo de odor, nem por prática de exercício físico. E olha que eu coloco isso daqui, e faço roller derby, e depois do treino, eu não tenho nem um pouquinho de cheiro nas axilas. Então, desodorante é uma coisa que eu não compro mais, mas quando essa pedrinha de sal acabar, ela tem uma embalagem de plástico, existia a possibilidade de comprar uma sem a embalagem, só que ela não tinha os cantos arredondados, e aí eu fiquei com medo de, ai, não me adaptar, e ficar assim, mas eu vi que ela se desgasta muito rápido, que isso não ia ser problema nenhum. Mas também eu quero testar receitas de desodorante, então quando essa daqui acabar, daqui um ano, eu vou testar algumas receitas que tem aí pela internet. E a última coisa que eu quero falar que eu não compro mais, é gilete. Isso mesmo. Eu não uso mais gilete desde o início de 2016, na verdade eu tento não usar mais gilete desde o início de 2016, mas esse é um processo de desapego de outras questões, não só do objeto gilete em si. Então as minhas pernas eu já não depilava quase nunca, tipo, só no início do verão eu ia na minha tia, que depilava pra mim com cera, aí passava o verão todo só com aquela depilação, e depois passava o inverno todo sem depilar, mas eu sempre depilava as axilas com gilete. E depois que eu fui embora da casa da minha mãe, eu não me depilei mais com cera, então eu comecei a usar gilete nas pernas, e eu odiei, e aí eu parei de usar gilete nas pernas, eu não me depilo mais nas pernas, que eu só depilava do joelho pra baixo mesmo, então não fazia muita diferença. E as minhas axilas eu não depilei o ano todo de 2016, e aí no verão, quando eu tive que usar blusa mais curtinha, mais cavada, eu acabei ficando com vergonha, olha isso, eu fiquei com vergonha de sair na rua, e acabei depilando uma vez, e depois eu pensei, cara, por que eu vou ter vergonha disso? Né? É o meu corpo? Não tem nada de errado com ele? Então eu desde fevereiro desse ano, não me depilei mais também, e nenhuma parte do meu corpo, então eu não precisei mais de gilete, eu me desfiz da única gilete que eu tinha, que era uma descartável, que durava muito tempo, porque eu não usava muito mesmo, e aí eu não uso mais gilete. Eu queria muito saber o que vocês consomem, que vocês poderiam parar de consumir. Eu queria que vocês fizessem esse exercício de reflexão, e pensassem, quais as coisas que vocês consomem, que talvez não fosse necessário consumir tanto, ou talvez nem consumir. Então deixa aqui nos comentários, que eu tô muito curiosa pra saber, e de repente eu posso descobrir uma coisa que eu ainda uso, e que de repente não precisava mais usar. Então se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like bem bonito, pra me ajudar a divulgar ainda mais o vídeo e o canal, de se inscrever se ainda não for inscrito, e de ativar aquela famosa notificação do sininho, pra receber sempre em primeira mão, as novidades aqui do canal, que saem todas as quintas-feiras, às 11 da manhã. Não te esquece, hein? Então até a próxima semana, tchau e até!